Maluco, Benês, Benês. Não é uma marca, é uma associação. É uma instituição. Mas que nós associamos a algo de muito positivo. Eles existem para defender o consumidor e eles alertam, informam quem é associado. Fazem um grande trabalho, sem dúvida. É só quem é associado, eu por acaso não sabia, mas só quem é associado é que pode fazer queixar a deco. Aquela expressão de queixa está a deco. Está bem, mas tens de ser associado para os assumir do apoio jurídico deles. Então eles criaram este cartão deco mais. Mas tu que agora andas de carro, isto dá-te muito jeito, porque isto dá descontos para a gasolina, para o combustível. Muito bem. Dá-te 7 cêntimos de desconto por litro na Cepsa. Ah, ok. Eu estou a dizer marcas assim, ou calhas, não é o calhas, é a Cepsa. A Cepsa tem o acordo com a deco e dá pá, 7 cêntimos é muito simpático. Portanto, assim, de uma forma muito... Olha, muito obrigado. ...muito simbólica. Tu, se quiseres, tens de te inscrever. Sim. Deco mais, dá-te descontos no combustível. Há outras vantagens também. Outra delas é descontos também na rede expressos. Os autocarros. Sim. Há quanto tempo é que não andas de autocarro? Há muito tempo, mas há uns meses aconteceu essa experiência maravilhosa, que foi ter perdido o comboio depois de uma sessão de autógrafos no Porto, e a única solução foi de facto vir num autocarro, que foi de noite, e vinha uma senhora que falava muito, muito alto, e assim que virámos a meia-noite, ela começou aos gritos no autocarro a dizer é incrível como hoje já é amanhã, agora hoje já é amanhã, é que já é amanhã, porque era hoje e agora meia-noite já é amanhã, hoje já é amanhã. E eu só pensava, pá, eu queria dormir e queria chegar. Mas pensa, se tivesse o cartão da Ecomais, pagarias menos 25% ou 20%, depende. Já seria melhor para aguentar a senhora. Estou a ouvir a senhora, mas pagaria menos 25%. O estilo Maluco Beleza continua na moda.